Eu tive um paciente que chegou pra mim, o caso dele era o seguinte, ele teve uma disfunção temporomandicular. Essa articulação aqui, se você coloca o dedo e abre a boca, você sente articular essa região, porque tem a mandíbula e tem o maxilar. Então é a mandíbula articulando com o maxilar, então faz esse movimento de abre-techa da boca. Ele chegou com uma disfunção. O que acontece quando tem uma disfunção? Normalmente começa a ter ou dor, ou começa a ter uma dificuldade no abrir e fechar. Às vezes trava. O caso dele é que tinha muita dor, estava tendo muita dor nessa região. E engraçado, olha só, somente de um lado. Pode ser dos dois? Pode. No caso dele, olha só de um lado. Sabe o que é o mais interessante? Que esse comportamento errado, ele pode ser real. Como que é real? O real é o seguinte, eu estou forçando essa articulação, algo mecânico, né? E forçando, porque de repente fala assim, nossa, eu comi muito amendoim ontem, então talvez no dia seguinte você acorda com um pouquinho de dor. Mas essa dor passa, ela dorme um dia, a musculatura dela se recupera muito facilmente, nós temos essa propriedade. Depois passa. Agora, pode ser virtual, virtual ou imaginária. Como que é isso, né? Significa que já não é algo real, mecânico, puramente mecânico. Por quê? Imagina o seguinte, se eu tenho uma informação que eu estou tentando captar algo, eu estou tentando segurar algo. E ainda mais assim, ó. Se pra você é tão importante a situação que você até talvez não pense assim. Mas se eu disser pra você cada essa afirmação, você está segurando com unhas e dentes. Então é algo muito importante que você realmente quer muito. Olha, pode ser isso, de repente, a sua casa. Você tem um empréstimo e está difícil de pagar, então só que a sua casa, você está segurando um unhas e dentes, você está pagando um empréstimo, você está dividindo o almoço, entra o almoço e a janta para não perder a casa, para não pagar. Você ainda tinha aquele empréstimo. No caso desse paciente, que eu comecei a contar pra vocês, não era uma situação real, era uma situação imaginária, né? Então o que é que acontecia com ele? Ele estava perdendo o emprego. Por quê? Tinha questões particulares, né, de política interna na empresa que ele trabalhava, mas ele estava perdendo o espaço, porque a função que ele realizava estava sendo extinguída. Então, ou seja, não precisava, um pouco a pouco, precisando dele. Cada vez menos precisava do que ele fazia. Ele não tinha lugar nessa empresa, não tinha como relocar ele para outro setor. E aí ele estava desesperado, porque ele não sabia o que fazer. Então é como se ele tentasse segurar com unhas e dentes aquela situação. Como se ele tivesse, tentasse apocanhar e segurar, só que não está dando certo. Isso não é algo real, é algo imaginário, é algo virtual. Mas olha que interessante, lá dentro do cérebro, ele está vendo isso como real. O corpo dele está sentindo isso como real. Então não é a questão de misturar as coisas, não é a questão de nada. Mas é a questão de sentir isso como real. E olha, acredite, se você sente aqui dentro como real, o seu cérebro acredita que é real.